Eu sou a Giovana, eu sou a Júlia e esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui, não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E hoje vamos falar sobre assuntos que vocês tanto pediram pra gente, que envolve a nossa vida atual, que é o noivado da Giovana e o pedido de namoro da Júlia. Calma, menos aplausos, menos aplausos. Não, gente, mas é sério, a gente ficou assim, cara, será que a gente conta? Mas vocês pediram tanto e eu acho que vai ser legal, né, compartilhar aqui mais sobre a gente, nós como pessoas, o que que passa pela nossa vida e pra gente se aproximar mais um pouco de vocês também. Então conta tudo, Gi. Vamos lá. Como que foi? Nossa, deixa eu ver se eu... Qual o começo que eu começo? Vamos focar no pedido, né? Eu sempre... Há quanto tempo você tá namorando? Eu tô namorando... Eu comecei a namorar em dezembro de 2020. E aí, isso faz quatro anos. Sim. Eu fui pedida... Três anos e oito, vai. Fui pedida com três anos e oito. E, gente, eu sou muito datada. Muito. Eu planejo minha vida inteira. Isso não quer dizer que acontece o que eu planejo, tá? Mas quer dizer que... Só que eu planejo. E aí eu sempre tive a nóia de namorar os quatro anos. E eu queria ficar noiva com vinte e oito anos. E isso sempre foi muito claro na minha cabeça, assim. Ai, eu tinha um pouco desse negócio. Não quero namorar quatro anos. Não quero namorar quatro anos. Por quê? Não faço a menor ideia. Mas, enfim. Quando eu comecei a namorar o Alexandre, eu falei disso pra ele. Dos quatro anos e dos vinte e oito anos. Então, é... Muitas... Tem muito isso na internet, principalmente. Deve pressionar? Não deve pressionar? Eu tenho que colocar na parede? De não colocar na parede? E é o conselho que eu dou. Eu acho que pressionar é uma coisa que não soa legal. E eu nunca queria estar casada com alguém do qual eu pressionei para estar casada ou ser pedida em noivado, né? Em casamento. Mas eu acho que você falar o que você quer, você verbalizar os seus momentos, o seu timing, o que é importante pra você, o que você planeja pra sua vida, é muito bom. Pra saber se você tá alinhado ou não com outra pessoa. Pra saber se a outra pessoa está alinhada com você. Então, eu sempre fui do time que tem que falar o que você planeja. Ser transparente, né? E não esperar que o outro adivinhe também. Exato. Porque a gente sempre acha... Ah, ele vai saber. Não. Não vai saber enquanto não sair da sua boca. Não vai ter certeza enquanto não sair da sua boca. Então, eu acho legal a gente falar o que a gente quer. Vamos lá. Corta essa introdução, vamos pro pedido. Eu já... O Alexandre, quando foi Natal do ano passado, ele tinha me escrito uma cartinha, né? De Natal. O Alexandre é muito das cartas. Ai, que fofo. E ele tinha me escrito que esse ano que viria, ele tava batalhando pra ter a nossa família, pra cumprir com as coisas que eu planejava pra nossa vida. Ai, Gi, para, eu vou chorar. E aí, ele me deu aquele cartão do tipo... Tô lutando pra que tudo dê certo, pra que as coisas saiam como a gente planeja, pra que eu te faça feliz do jeito que você quer. Não, não, eu tô... Ridícula. Ai, tô com calor. Pra gente construir a nossa família. Então, foi assim, foi uma carta de Natal muito voltada pro tipo, ano que vem eu vou tentar fazer o que você realmente quer fazer. E o Alexandre não é essa pessoa aventureira. Vamos lá e vamos ver no que vai dar. Ele é muito pé no chão, sabe? Com parte financeira realista. Sabe, o que dá, dá. O que não dá, não dá. E ele sempre foi uma pessoa que ele queria dar o melhor possível a partir do momento em que ele tirasse da casa, né, do meu pai. Então, esse ano foi um ano que a gente começou a falar muito sobre casamento, sobre morar junto, sobre alugar. E aí, definimos, então, o Alexandre mora com o irmão dele, definimos, então, que nós íamos alugar um apartamento. E aí, começou, eu nunca tive vontade de morar junto antes de casar. Então, ele ia se mudar com o irmão dele pra esse apartamento e eu só me mudaria com ele quando a gente casasse. Esses eram os nossos planos. E aí, começamos a procurar apartamento pra alugar. Procurar, procurar, procurar. Ficamos uns seis meses procurando. E, assim, sabe quando não encaixava? Tipo, eu não me via morando nesses lugares. Ele também não se via morando. A gente não tava conseguindo achar esse lugar ideal. E eu sempre tive a cabeça de comprar. Eu queria comprar. E o Alexandre queria alugar. E eu sempre plantava a sementinha na cabeça dele. Vamos comprar, vamos comprar. E ele, não, vamos alugar, vamos alugar, vamos alugar. E, beleza. Até que um dia a gente achou o apartamento. Fomos no apartamento com o arquiteto, já fizemos o planejamento todo, não sei o quê. Chegamos pra almoçar pro meu sogro. Meu sogro, tipo assim, de jeito nenhum. Não, não gostei, não isso, não aquilo. Vamos comprar um apartamento. E era o que eu precisava, tipo, era o aval pra fazer com o que eu tava planejando até então. E aí começou a mudar a nossa procura. A gente começou a procurar apartamento pra comprar. Separamos infinitos apartamentos. Mais de 30. Falamos com mais de 20 corretores. Não é brincadeira. Falamos com muita gente, muita gente. E aí selecionamos quatro. O meu sogro veio pra cá. Fomos com o meu pai. Isso a gente não tinha contado pra nenhuma amiga, nenhum amigo, ninguém. E aí, depois de procurar bastante, a gente achou o apartamento dos nossos sonhos. E compramos. E aí a gente não tinha contado pra ninguém até então, porque... Mas eu não queria falar que eu tinha um apartamento antes de eu estar noiva. Não sei porque isso tava me incomodando. Então eu tava querendo esperar eu ficar noiva pra contar do apartamento. Só que eu não tava ficando noiva. E isso, o apartamento foi em julho. E aí a gente teve uma conversa. Acho que... A gente comprou em junho. Acho que a gente conversou em julho. E aí ficou... Ele tinha dito pra mim que ele tava lutando pra que fosse esse ano. Então na minha cabeça ia ser esse ano. Mas ia ser, tipo assim, no dia 28 de dezembro. Gente, no último dia do ano possível. A gente tem uma viagem em janeiro com outro casal de amigos. Eu tinha certeza que não seria lá. Então eu achava que ia ser realmente no último dia do ano. Quando o meu pai... Tô contando muitos detalhes. Tá muito longo? Não, tô amando. Tá. Quando o meu pai... Quando a gente fechou, o meu pai falou... Quando nós formos pegar a chave... Nós vamos lá e vamos tomar um vinho. E aí... É... Chegou o dia de pegar a chave. Eu tava resolvendo com você um monte de coisa do podcast, né? Tava resolvendo os cortes. Eu tava na minha dermatologista. Lá, tá no contrapiso. Então não tem luz nenhuma. E eu saí da dermata, eram sete horas da noite. E eu mandei pra ele. Eu falei, amor, está escuro. E como não tem nada, tá no contrapiso, tá sem luz. Falei, você... Não quer ir no você? Você tem... Quer que eu vá? Aí ele falou, não. Quero que você venha, porque depois eu deixo passar alguma coisa. Você fica chiando no meu ouvido. A responsabilidade tem que ser dos dois. Então vamos dois. Eu falei, tá bom. Cheguei lá no prédio. Tava resolvendo essas coisas com você. Falei, deixa eu focar aqui. E o mais engraçado... Você lembra que eu te mandei, né? Óbvio que eu lembro. Porque o mais engraçado é que... Bom, como a gente... Além de melhores amigos, a gente tem um podcast. Muitas coisas eu fico sabendo. Porque você tem que me dar uma satisfação, né? Então não entra nesse mérito das outras amigas. Eu tenho que saber. Porque se não for, você tá fazendo uma coisa escondida. E aí eu lembro que você tinha esse jantar. E a gente tava muito ferrada esse dia. E eu tava, tipo, muito estressada. E você também. E você falou, eu não posso. Eu tenho um jantar com o Alexandre. Então é tipo assim, mano. É só um jantar com o Alexandre. Tipo assim, toda quinta-feira eles saem pra jantar os dois. Então pra mim era só mais um jantar. Tipo assim, tá calma. Tipo, você não pode responder enquanto você tá no jantar. Corta, para. Não, e aí eu fiz isso. Porque eu não sou de tipo, ai, peraí. Vou jantar. Deixa eu guardar meu telefone. Eu fiz isso porque eu fiquei com medo dele achar que eu tava, tipo, meio nem aí pra vistoria. E eu tinha que focar na porcaria da vistoria. Então eu falei, Ju. Já volto aqui. Dá um minuto. Como não estava com luz, na hora que a gente abriu a porta, eu já estava com a lanterna do celular e na hora que eu abri a porta, tava um jantar à luz de velas, com o porta-retrato que eu dei pra ele com seis meses de namoro, velas, um lençol, almofadas. A gente sempre come o mesmo japonês e come os mesmos doces fits na quinta-feira. Então tava cheio de japonês, os nossos doces fits, o que a gente gosta de beber, e eu gosto de beber uma bebida específica com frutas, então tava as nossas, as frutinhas lá, tava exatamente como, tipo, funciona eu e ele, assim. E aí na hora, gente, juro, por um milésimo, eu olhei praquilo e falei, será? Só que também nesse mesmo milésimo eu pensei, se fosse acontecer, ou o anel estaria lá no lençol, ou ele estaria ajoelhando nesse minuto. Porque senão eu já ia manjar, entendeu? Eu ia abrir, já ia ter que agachar. Aí eu falei, não. É um jantar. Eu lembro que você até falou que você não me mandou foto, que você ficou com medo de eu achar que você ia ser pedida em casamento e depois você, tipo, não ia ser. Eu falei isso pra ele. Falei, amor, isso tá lindo demais. Ah, logicamente. Gente, eu sou zero emotiva com as minhas histórias. Na hora, eu comecei a chorar. Aí eu fiquei até meio envergonhada, assim. Abracei ele e, não sei, eu fiquei meio em choque, assim, olhando a cena toda. E aí, beleza. Eu falei, amor, tá lindo demais isso. Eu queria mandar pra Julia. A Julia era a única que eu sabia que eu tava lá. Era a única que eu sabia do apartamento, inclusive. Eu falei, mas eu não vou mandar porque ela vai achar que eu vou ficar noiva. Tipo, eu ainda falei isso. E aí, beleza. Sentamos, começamos a conversar. E aí, foi um momento muito gostoso, meu e dele. Muito introspectivo. Porque o Alexandre, ele é uma pessoa muito grata pela vida. Sempre foi. E aí, ele começou a agradecer ao nosso apartamento, ao nosso momento, às nossas famílias. Tudo que tava acontecendo com a nossa vida. Que saiu do planejado do que a gente esperava pra uma coisa infinitamente melhor. Então, a gente tava nesse momento, assim, agradecendo, falando, etc. E aí, ele falou, eu vou colocar a música, uma música que é importante pros meus pais. Pra mim, pros meus pais. E agradecer a eles, né? Eles não estão aqui. E eu vou pôr uma música importante pra você e pros seus pais. E você agradecer a eles, porque eles não estão aqui. Detalhe, eu só estava achando até então que era o mesmo programa que a gente ia fazer com o meu pai. E ele só tinha quicado o meu pai do programa. Falei, então tá. Ele colocou um sertanejo. Uma pergunta. O seu pai já sabia do pedido? Sabia. Ele falou com o meu pai na quarta-feira. Isso foi na quinta. E meu anel tinha chegado segunda. O seu pai só sabia um dia antes. Um dia antes. Porque a minha amiga trouxe o meu anel. Que era a única amiga que sabia. Que amiga eu sei. A Laura. Para! Eu não sabia. Ele comprou fora, ela trouxe o anel. Então, eu tinha que saber, porque ela que trouxe. E aí, ela falou. Alexandre, quando você decidir pedir ela, conta no máximo 24 horas antes pro pai dela. Porque a chance do pai e mãe deixar escapar, porque fica muito emocionado, é muito fácil. Então, não conta com muita antecedência. Se vai pedir segunda-feira, conta no domingo. Mas além da Laura, ele tinha contado pros pais ou pra alguma outra pessoa ou não? Tinha contado pros pais, pros irmãos. Todos eles sabiam. E ele contou pros pais, pros irmãos, num dia que eu estava lá no quarto, em BH. Ele falou que todo mundo chorou. Eu falei, gente, eu sou muito perceptível. Nada. Gente, inclusive, inclusive, no dia que ele me pediu, eu estava pesquisando o anéis. Eu estava pesquisando o anéis. Eu mostrei pro meu irmão. Eu falei, irmão, será que eu mando esse aqui pra ele? Aí eu falei, pelo amor de Deus. Olha que louco. Eu ainda mando... De tanto que eu achei que não era aquele dia. E aí, ele colocou um sertanejo. Ele é viciado em sertanejo, pra quem não conhece. E aí, a gente cantou lá o sertanejo. E ele não estava gravando. Eu gravei o jantar inteiro. Porque eu falei, amor, como assim você não tá gravando esse jantar? Eu ia fazer uma edição pra um vídeo pro TikTok. Por isso que eu comecei a gravar. Giovana, para. Eu achei que ele que tivesse gravado. Imagina se você não tivesse pensado nisso. Ele me dá bronca que eu falo isso. Ele, ah, eu tinha certeza que você ia gravar. Eu falei, ah, beleza. Tinha certeza aonde. Aonde? Eu nunca ia pensar em gravar. Não, eu quero que... Olha só, meu futuro marido. Eu quero que grave. Não, eu falei, que vacilo. Tinha que ter sete fotógrafos lá escondidos. E aí, é... Eu peguei e coloquei. Tinha um latão lá, né? Como eu já falei, tá sem nada no apartamento. Coloquei meu celular. E gravei o jantar inteiro. Porque eu ia fazer um vídeo, gente. Para o TikTok. É... Beleza. E aí, gravei o jantar inteiro. Colocamos a música. Cantamos, não sei o quê. E aí, ele colocou a música. Que é importante. Para mim e para os meus pais. Que é uma música do Andréa Bocelli. Que é uma música que o meu pai sempre dedicou para a minha mãe. E fala de morte. Mas de uma forma muito linda. E aí, na hora, assim. Fechei os olhos. Dei a mão para ele. Que é uma parte do vídeo que eu coloquei no meu Instagram. E... Comecei a chorar. Tipo, lágrimas. E aí, ele começou a falar da minha mãe. Que o sonho dele era ter conhecido a minha mãe. Que minha mãe estava ali com a gente. Tudo aquilo tinha acontecido. Porque ela estava lá. Porque ela confiava no nosso relacionamento. Que era para eu imaginar os nossos filhos ali com a gente. E eu de olho fechado. Lágrimas caindo de mão dada. E ele falando. Falando, falando, falando. E aí, acabou a música. Ele falou, vamos dançar? Aí eu... Será que a gente bota uma fotinho desse momento aqui? Vamos por. Vamos. Gente, eu tenho o vídeo inteiro gravado. Aí ele assim, vamos dançar? Aí eu... Meu Deus do céu, né? Vou ter que levantar e dançar. Quem normalmente é mais romântico na relação a você ou ele? Ou é tipo, igual? Acho que é ele. Ele? Eu sou mais de... Eu gosto de fazer mais surpresa. Mas ele é mais carinhoso, mais romântico. Se bem que ele faz bastante surpresa também. Eu acho que eu sou mais... Coisas físicas. Surpresas físicas. Ele é mais jantares. A luz de velas. Sentimental. É, exato. Mais sentimental. E aí a gente começou a dançar. E aí no que a gente tava dançando, parecia um macaco grudado nele. Grudada nele. E ele começou meio que a se soltar de mim. Gente, o que é isso? Eu tô com vontade de chorar. Juro. Eu contei tantas vezes essa história. Eu já chorei tanto. Mas agora eu tô com ela gravada na cabeça. E aí na hora que ele... Ele tava falando no meu ouvido ainda da minha mãe. E aí ele agachou. Só que na hora que ele agachou, gente, eu não acreditei. Eu não olhei pra ele. Eu não olhei pra caixinha. Eu não olhei pra anel. Eu não olhei pra nada. Eu simplesmente abaixei meu rosto. Coloquei a mão no rosto. Porque eu não tava acreditando. Tipo assim... É... Eu sempre tive muito sonho de casar. Eu... Eu sempre idealizei minha família. Meus filhos. Né? Essa vida dentro... Familiar. E sabe na hora que acontece que você fala... Eu não tava acreditando. Tipo assim... No nosso apartamento. Daquela forma. Só nós dois. Eu tava com uma roupa Z. Eu tinha acabado de sair dermatologista. Não tinha um pinho de maquiagem no rosto. A gente no escuro. Com velas. Então assim... É... Foi do jeito mais... É... Forte assim. Eu diria possível. Foi... Foi muito... Simples. É feio até se falar simples. Que a gente tava dentro de um apartamento super legal. Mas... Foi simples. Sabe? Foi uma coisa... Era um lençol no chão. Com velinhas. E com as coisas que a gente mais gosta. E aí eu comecei a perguntar pra ele. Como é que tinha sido com o meu pai. Liguei pro meu... Liguei primeiramente pro meu pai. Que não me atendeu. Liguei pro meu irmão. Que travou. E aí... Porque o seu irmão não sabia. Não sabia. Meu irmão tipo assim... Ele ficou assim ó... Eu... Tales. Ficou até tipo assim... Ei, reage. Ele travou. E aí... Ele até desligou o telefone. Aí ele me ligou de novo. E aí ele conseguiu conversar com a gente. Aí ligamos pra família dele. Aí ligamos pra Laura. Que foi a minha amiga que trouxe esse anel. E aí eu mandei nos grupos. Porque eu não queria ter esse negócio de... Né... Mulher é assim, né? Aí ligou pra mim. Ligou pra mim. Não sei o quê. Então eu mandei nos grupos das minhas amigas. E aí foi isso. E aí a gente ficou noivos. E eu muito feliz. E gente, detalhe. Como eu já queria casar na África... É... Eu já tinha achado uma assessoria na África. Eu já estava em contato com ela há cinco meses. E eu queria marcar um call com ela. Ou seja, detalhe. A Giovana já tinha tudo esquematizado. Só não tinha o noivo? Só não tinha o noivo, exatamente. Eu já tinha. E aí... Mas sempre foi tão engraçado. Porque você sempre falou tanto de casamento. E é o que você falou. Você sempre foi tão transparente com tudo que você queria. E era engraçado ver as pessoas que não conhecem o Alexandre. Ele é muito mais reservado na dele. Então toda vez que a Giovana falava, ele ficava, tipo... Dando risada, meio tímido, meio não querendo falar direito. Juro. Vocês sabem, isso ele me pediu em setembro. E eu sempre falei dos quatro anos e dos vinte e oito, né? Que eu queria ser pedida com vinte e oito. Eu fui pedida com três anos e oito meses. E eu fui pedida uma semana antes de fazer os meus vinte e nove anos. Então ele realmente se planejou pra com que fosse ali dentro do que eu tava... Do que eu queria mesmo. E ele tinha comprado o anel, gente, em junho. Então desde junho já tinha sido comprado esse anel. Só que tava lá fora. Chegou na segunda-feira. Quarta-feira ele falou com meu pai. Quinta-feira ele me pediu. E... O que eu ia falar? Ah! E eu tentei marcar, fazer um call com ele. Com a assessoria lá da África. E ele não me dava tanta atenção. E eu falava, amor, eu quero casar na África. A gente não dá pra decidir, tipo, em janeiro. A gente precisa, se for pra ser no ano que vem, a gente precisa ser esse ano. Só que eu não ficava noiva. E aí ele também não me... Aí eu me irritei, mas eu falei, quer saber? Foda-se. Eu não vou mais falar com assessoria nenhuma. O dia que a gente ficar noivo, a gente conversa. E aí parei de falar com ela. Parei. E aí uma semana antes, eu realmente não fazia a menor ideia. Então uma semana antes, ele falou, olha, se for ano que vem, a gente tem que realmente ir pra África esse ano. Então vamos retomar o contato com ela? Ligamos pra ela, aí ela assim, desde quando vocês estão noivos? Eu travei. Falei, a gente não tá noivo. Juro, muito sem graça. A mulher cagou de dar risada, assessora. Eu olhei pra cara dele, falei, você tá vendo? Você tá vendo? Aí ela, momento ideal, vocês ficaram noivos aqui. Eu falei, nossa, ideal, maravilhoso. E aí marcamos a reunião com ela uma semana antes. Então quando eu fui pedida, a gente já tava praticamente com tudo esquematizado pra ir pra África. Pra ver se rolaria fazer o casamento lá. Gente, esse detalhe, eu não sabia que você já tava vendo a assessoria antes do anel chegar. Porque como é África, e eu não faço a menor ideia de como fazer um casamento lá. Eu tava meio tensa, por onde começar? Então, e eu quero casar na África desde novembro do ano passado. Então quando... É, gente, isso é uma coisa que ela não contou pra ninguém mesmo. Ninguém! Todo mundo chutando vários destinos, assim. Giovana, qual que vai ser? E ela falando assim, eu não quero falar. As pessoas tinham certeza que era Armênia, porque minha família é Armênia. Nossa, eu nunca nem pensei nisso. Juro, tinham certeza. E eu tipo, não, 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 não. Mas eu tinha certeza que nunca ninguém diria África. Eu nunca diria. É, então eu falava não. Eu achei que fosse tipo uma ilha de praia, tipo X, assim. E aí, África, eu coloquei, né, o vídeo no... Agora, conta pras pessoas que não assistiram o vídeo do seu Instagram, por que a África? A África foi a última viagem que eu fiz com a minha mãe. E foi uma viagem que me marcou de uma forma que eu não sei explicar. Eu não sei se era... Se a minha memória... Porque marcou muito meu irmão também. Não sei se a nossa memória é muito boa. Ou se marcou muito porque ela morreu logo em seguida. E isso, de certa forma, a gente se apegou naquela última viagem. Ela ficou com... Quando eu contei, né, um episódio do luto, eu falei sobre a viagem da África. Não sei se eu citei África, mas eu citei que era uma viagem. E era esta viagem. Ela já estava debilitada na viagem. Diversos dias ela tinha que ficar dentro do hotel, porque ela estava com muita dor na perna. Ela não estava passando bem. Então, isso foi em julho. E aí, a gente voltou da viagem em agosto. Já soube da doença. E aí, em janeiro, ela morreu. Então, foi tudo muito rápido. E aí, aquela viagem marcou eu e meu irmão muito. E eu sempre... Eu lembro daquela viagem, juro, como se fosse hoje. Assim, tudo. Diálogos das tribos, dos hotéis, dos... Parques. Eu só não lembro, tipo assim... Cape Town é uma cidade muito desenvolvida. De restaurante. Essas coisas mais de adulto, né? Porque eu tinha sete anos. Mas eu lembro inteiramente da minha viagem. E aí, eu falei... Eu nunca mais quero voltar pra cá. Eu só volto pra cá com os meus filhos. E eu nunca mais voltei. Eu nunca mais quis voltar. Eu sempre quis viajar pela África, né? Eu sou viciada em bicho. E eu nunca mais voltei. Tiveram alguns momentos que... Na minha família, entre amigas, vão pra África, vão pra África. Eu falava não. E eu sempre quis passar a Melodimel na África também. A Melodimel sempre foi, na minha cabeça, na África. Então, eu já passaria a Melodimel lá. E aí, eu falei... Com os meus filhos, quando eles tiverem a idade que eu tive, eu volto pra cá. E vai ser mágico, tanto quanto foi pra mim. E aí, eu queria casar em punta. E aí, eu tava em punta com a família do Alexandre. E eu tava falando pra eles... Cara, eu queria casar aqui, mas eu não sei. Eu não senti, tipo assim... Conexão. É, não bateu no meu coração. Eu já tinha ido pra punta algumas vezes. E eu idealizava. Só que quando eu cheguei lá... Sabe quando você olha e fala... Não é aqui. Não tá fazendo sentido. Aí, eu falei... Ferrou. Ferrou, porque eu não... Não tem nenhum lugar especial, assim. Eu não queria casar em São Paulo. Isso foi... Porque você falou que você decidiu... Que seria na África... O quê? No meio do ano passado? Foi o que você falou? Novembro. Em novembro. Então, punta foi antes. Em novembro. Eu estava em punta. Eu tava em punta no carro com o meu sogro e minha sogra e o Alexandre. E eu falando sobre isso pra eles. Eu falei... Eu não sei onde eu vou casar. Porque eu não quero casar em São Paulo. Eu também não quero casar em BH. E um lugar onde as pessoas costumam casar trancoso. Também não queria casar em trancoso. E aí, não tinha nenhum hotel que eu... Sei lá. Que eu olhava e falava... Ah, eu quero este hotel. E aí, eu pensava nos arredores dentro do Brasil que fossem... Que eu conseguisse. Porque eu sou muito controladora. Eu sei que vai ser um processo muito difícil pra mim, né? Não ter isso tão próximo a mim. Não ser a minha língua, o estilo brasileiro de fazer festa. Então, eu falava... Ou é punta ou é mendonça. Que foi uma viagem que eu fiz com o Alexandre. Que foi, tipo assim, perfeita. Quando eu cheguei em punta, eu falei... Não é punta. Não é punta, não é punta. E aí, falando com o meu sogro, não sei da onde que ele falou... E a África? Eu olhei pra ele e falei assim... Mas não dá pra casar na África. Aí ele... Mas por que não? Aí eu... Por que não? Por que que eu não caso na África? Parei. Mandei uma mensagem pro meu pai que eu também coloquei no vídeo. Eu printei. Eu mandei lá pro meu pai. Eu falei... Pai, e se eu casasse na África? Muita loucura? Acho que daria certo. Alguma coisa assim. E aí ele me respondeu, tipo, fofíssimo. E aí, a partir dali, eu falei... É a África. Um outro lugar que eu queria casar era a Itália. Ele foi muito fofo mesmo. Porque eu fiquei imaginando mandar isso pros meus pais e a África. Acho que a reação dos meus pais ia ser, tipo... Filha? Oi, tudo bom? Oi, é uma brincadeira? E o seu pai foi muito fofo mesmo. Foi. Tipo, eu cogitei em fazer na Itália. Mas assim, não cogitei de verdade. Cogitei por um milésimo. Primeiro, porque eu não queria Europa. Segundo, que... Eu queria um lugar onde as pessoas não tivessem tanta familiaridade, sabe? Um lugar que as pessoas fossem também pra conhecer o ambiente. Não fosse só por mim. Fosse pra ser uma viagem, uma experiência. Um momento que marcasse a vida delas. Tanto quanto marcou a minha. Então, Mendonça, mesmo por ser um lugar muito próximo do Brasil, poucas pessoas conhecem. Então, eu ainda não tenho certeza se é a África. Se não for lá, vai ser Mendonça. Mas, como eu falei no meu vídeo, não estou contando com essa possibilidade. Então, eu não queria falar pras pessoas, porque eu não queria falar um negócio que não fosse acontecer. Mas chegou um momento que eu tinha que contar. Então, aqui estou eu contando, né? Que eu quero muito que seja lá. Quero que seja na África do Sul. Em Cape Town. É voo direto, pra quem não sabe. Não é tão fácil. Não é tão difícil chegar lá. As pessoas acham que é tipo... Não sei, tem gente que acha que é num continente... É hemisfério sul. Então, projetam a mesma temperatura que Brasil. E são sete horas e meia de voo. Voo direto. Não, muito mais perto do que milhões de outros lugares que as pessoas fazem, né? O pessoal realmente não sabe que tem voo direto. Realmente, de fato, é um lugar muito exótico. Muito fora do comum e do óbvio. Não tem como a gente negar. Mas, de fato, assim, comparado com outros destination weddings que as pessoas fazem, às vezes, é até mais fácil chegar lá. E, Dio, quem já foi pra África, eu tenho certeza que vai concordar comigo. Eu juro que lá tem uma energia diferente. Cara, eu já... Graças a Deus, eu já pude viajar pra muitos lugares. E eu digo que uma das melhores lugares... Você já foi pra África? Já fui pra Tanzânia pequena. Não tem uma energia... É surreal. E não dá pra explicar? Não dá pra explicar. E eu sei disso. Eu sei que as pessoas vão estar lá. Independente do meu casamento ou não, eu sei que vai ser uma experiência de vida, sabe? Tipo, a África é um lugar que não é tão caro, né? Se for comparado com Europa, com alguns lugares da Ásia. Mas as pessoas não planejam a viagem pra lá. Não sei se acham que é um lugar muito longe. Às vezes, tem gente que nem sabe onde tá a África, no mapa mundo, de real, assim. Meu professor de francês, que é um europeu, é da França, ele achava que ficava atrás da Austrália. Então, assim, as pessoas meio que nem sabem onde fica a África. Então, assim, é um lugar que poucas pessoas param e fazem uma viagem pra lá. E todos os países da África são incríveis. A minha viagem pra agora é Namíbia e África do Sul. Quando esse episódio passar, eu já vou ter ido, mas hoje eu ainda não fui. E, assim, os hotéis lá, assim, surreais. Então, quem tiver oportunidade de ir pra África, vá. Todos os países lá são, tipo assim, incríveis. E a minha lua de mel, eu quero passar lá também. Que é... Será que eu já falo? Será que eu acho que a gente deveria fazer parte 2 desse vídeo? Então, eu não vou contar da minha lua de mel ainda, porque a gente já virou com a parte 2. A gente vai contando, né, como vai sendo esse processo, tá? Tá bom. Então, é isso. E se ficou alguma dúvida, eu imagino que não, porque eu fui bem detalhada. Mas se ficou alguma dúvida, me mandem. E aí, gente, a Júlia, que estava livre, leve, solta e feliz. Não solta, solta, só solta e liberta. Está namorando e está apaixonada. Júlia, conte pra gente como está sendo esse momento. Posso contar uma coisa? Não sei se você vai gostar. Ai, meu Jesus. A Júlia falou assim, quando ela já começou... Ela já estava namorando, uma semana de namoro. Ela falou assim, eu não vou postar nada. Cara, eu ia falar isso. Então, por favor, conta. Eu ia falar, porque eu ia te perguntar... Depois, quando a gente fizer a parte 2, você ia contar o que você... Esperava e aconteceu. E o que você não esperava e não aconteceu. E aí, eu tinha certeza que você ia me perguntar isso. E a minha resposta seria essa. Porque eu lembro exatamente aqui, gente, de um episódio que eu falei... Nossa, mas esquece. Eu acho o Instagram muito falso. Eu lembro de eu também postando coisas que nem eram verdades lá atrás. Quando eu tiver meu relacionamento, eu vou querer ele privado. Eu não vou querer postar nada. Eu não vou querer que as pessoas nem saibam que eu estou num relacionamento. Corta, para. Não, gente. Não, mas eu vou parar. Eu falei assim, Júlia, não tem chance de você não postar. É meio automático, né? Quem gosta de postar no Instagram, acaba postando o seu relacionamento. A não ser que seja uma... Nossa, o outro não queira. Mas por você, a pessoa... Sempre vai querer postar o outro. Aí, Júlia, não vou. Não vou. E, cara, sério. Não vou. Meu, não quero. Preguiça. Não estou afim. Não sei o que. Já expus muito em todos os meus últimos relacionamentos. Duvido. Duvido. Beleza. Começou a namorar super reservado, de fato. Durou uma semana, duas semanas. Esse, com duas semanas, ela me manda um textão. Gi, posso colocar esse albinho? Eu li o textão e falei, meu Deus. Ela saiu do low profile pro high total. Gente, declaração. Apaixonada. Mas ele também é muito apaixonado por ela, tá? Um relacionamento completamente alinhado. Aí eu falei, Jú... Sabe o que é o pior e mais engraçado? Eu nunca fui do textão no Instagram. Eu acompanhei os relacionamentos da Júlia. Ela não era assim mesmo. Ela está, de fato, dentro do relacionamento. Então, pois é. Eu nunca fui do textão. Sempre fui de um coraçãozinho. Parabéns. E um balãozinho. Tipo assim, zero. Pra mim, o textão era na cartinha pra pessoa. Eu não sei o que deu em mim. Conta a história de vocês. É... Mas só um adendo aqui. Eu acho que é o início do relacionamento, sabe? Você está apaixonada e etc. E a gente fez muitas viagens juntos agora no início. E acaba que em viagens você posta mais. Então está só você e a pessoa. E foi aniversário dele também. Logo quando eu fui pedida de namoro. Então assim, veio todas essas coisas, esses acontecimentos. Por isso que eu postei mais. Mas, de fato, eu quero ser um pouco mais reclusa. Eu vou tentar. Não, mas resumindo. A gente fez um episódio de vida de solteira com as meninas, né? Com duas amigas nossas. E eu estava solteiríssima e super feliz. E eu brinco que eu acho que foi Deus falando assim. Ou vai aproveitar aí a sua despedida de solteiro. Porque vai acontecer. Porque, não sei, gente. Essa viagem eu estava tão... Eu até falei isso no episódio. Eu acho que eu fiquei muitos anos solteiras. E eu vivi fases, né? Tipo, muito feliz e muito bem. E fases que eu estava... Ai, nossa. Quero encontrar uma pessoa legal. Mas, ao mesmo tempo, também gosto muito da minha vida de solteira. Para descargar por qualquer pessoa. Então, eu vivi essas nuances, assim. Eu nem ia para essa viagem. Eu estava querendo fazer... Primeiro que eu e a Giovana, a gente tinha uma gravação. Quando ia rolar essa viagem. E aí, eu falei... Bom, eu não posso ir. Porque eu tenho mais essa gravação e etc. Aí, as meninas... Ué, faz metade da viagem. Grava e vai depois. Falei... Tá bom. É isso que eu vou fazer. E aí, eu fechei metade da viagem. Só que eu fiz... A brilhante coisa de ter comprado o voo da data errada. E eu comprei o voo na data da minha gravação com a Giovana. Eu falei... Gi, eu não sei o que eu faço. Vou ter que pagar uma multa bizarra. Tipo, eu mandei uma data que eu queria chegar lá. O meu agente comprou a data no dia anterior. Enfim, aconteceu algum. Esse rolou. Falei... Agora eu não sei o que eu faço. Porque as meninas estão falando... Agora que eu já comprei a data errada. E eu vou ter que mudar de qualquer forma. Que eu vá a viagem inteira. Só que eu não queria. Eu queria ficar em São Paulo. Eu queria fazer outra viagem com outro grupo. E a Giovana virou pra mim e falou assim... Gi, o que você tá pensando? Tipo assim... Qual a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Por que você não vai? Tipo assim, vamos gravar antes. Você já errou. A gente já vai ter que mudar a data da gravação. Então, que a gente mude pra bem antes da sua viagem. E você aproveita com as meninas e faz tudo. E eu tava assim... Nossa, gente. Mas eu nunca fiz uma viagem de solteiras. Eu sempre ou viajei namorando. Com as minhas amigas, mas eu namorando. Ou viajei com o meu namorado, né? Ou com a minha família. Assim, viagem solteira. Com amigas solteiras. Foi a primeira vez. E eu tava meio com... Ai, não sei. Sem saber o que esperar. E eu tava numa fase meio cansada. A gente tava numa batedeira de podcast. Eu tava meio... Ai, preguiça. Ai, a Giovana virou e falou assim... Cara, só vai. Não sei o que você tá pensando. Vai, tem todo o meu apoio. Não sei o quê. Eu falei... Cara, quer saber? E ai, faltando uma semana pra viagem. Eu falei... Beleza. E fui. E foi nesse primeiro destino... Que eu conheci meu atual namorado. E foi nesse destino que eu conheci ele. Você foi de primeira ou não? Pegou ele rapidinho ou não? Cara, foi bem rápido. Não deu pra segurar. Olha que engraçada. A gente foi descobrir recentemente que a gente... A gente já tinha conhecido ele no final do ano passado. Né? No Réveillon. Que a gente se conheceu em Troncoso. Eu não dei bola pra ele. Gente, eu tô na mesma mesa. Ele também não me deu bola. Eu acho que ele tava até com outra pessoa na época. E... E ai, a gente pegou... Peguei carona com ele. Porque a prima dele é muito minha amiga. De época de escola. De mais nova e tal. E... A gente fez alguns programas juntos. E assim... A gente nem lembrava disso. Sabe? Ai, seis meses depois. Que foi na nossa viagem em julho. Eu tava... Não sei, gente. Com um espírito muito livre. Assim. Muito feliz. Muito leve. E a Julia, gente. Não que ela não seja feliz. Nem livre. Nem leve. Mas ela não era o estilo de solteira que ela estava naquele momento. Ela era uma pessoa... É... Gostava de sair menos. Voltava mais cedo pra casa. Bebia menos. Era outra vibe, né? Tipo assim... Ela passou... De um determinado momento... Até naquela viagem. Ela falou... Eu vou curtir. Vou curtir minha vida de solteira de fato. Eu acho que eu pensei... Eu tô fora do Brasil. Ninguém aqui me conhece. Eu tô com as minhas melhores amigas. Eu vou viver. E foi assim... A melhor coisa que eu fiz. Porque eu não sabia que... Seria de fato a minha despedida de solteiro. E... E é isso. Não. Aí você bijou ele. E aí vocês ficaram casados ou não? É... Sim. É... Fiquei com ele. É... E foi até... Mais uma coincidência. Porque... Eu fui almoçar com as meninas num lugar. E eu conheço... Sou amiga de alguns amigos dele. Mas até então... Eu nunca tinha saído com ele. Ele não aparecia. Enfim... É... Eu saía com alguns amigos dele. Etc. E aí nesse dia eles perderam a reserva do restaurante deles. E aí um dos amigos dele mandou uma mensagem pra uma amiga minha. Tipo... Ah, a gente pode invadir a reserva de vocês? Ah, pode. Não sei o que. E foram. Pro nosso almoço. E aí a gente tava todo mundo conversando. Assim... Gente... Eu juro nem passou pela minha cabeça que eu ia ficar com ele. Tipo... Não foi uma coisa tipo... Hum... Interessante. Não sei. Eu tava completamente desprendida disso. Eu tava tipo... Cara, eu quero curtir com as minhas amigas. E é isso. E aí a gente saiu do almoço. Ele brinca que... Eu peguei... Eu puxei ele pro quadro. Falei... Vamos mandar uma foto pra sua prima. Que é a minha amiga. E ele falou... Hum... Ali eu já sabia que você queria. Eu tava tipo... Cara, você se acha. Eu não queria nada. Eu queria de fato mandar uma foto... Pra sua prima que era a minha amiga. E aí, enfim... Despertou alguma coisinha nele. Que ela diz que é mentira. Não foi aquela hora. Foi desde a época que ele me conheceu. Há seis meses atrás. Mas que na época ele não podia. Eu acho que ele vai me matar. Eu tô falando isso. Mas tudo bem. Mas tudo bem. E aí... E aí foi isso. E aí a gente ficou. E eu lembro que... As meninas e as minhas amigas estavam tipo... Nossa, vocês vão namorar. Certeza. Não sei o que. Eu tava tipo assim... Gente, vocês estão loucas. Tipo... Eu tô... Meio da minha eu. Tá de brincadeira. Só que ele foi tão legal comigo. Ele... Justamente por isso. Porque você espera que o cara... Tipo... Tá vivendo a Eurotrip dele. Com os amigos. Que vai meio que te esquecer. Ficar com outras pessoas. E ele desde o primeiro momento que a gente ficou. Ele foi muito... Respeitoso. E muito gentil comigo. E com as minhas amigas. Porque gente... A gente andava em bando. Então assim... Ele queria me ver. Mas ele não ia me ver só eu. Era eu e mais cinco. Então ele fazia muito esforço. Assim... Pra colocar todo mundo numa reserva. Aí ficava lá fora esperando a gente... Puxar a gente da fila. E resolver. Enfim... Ele foi... Interestativo. Muito. E fez questão. Sabe? Ele mostrou. Que ele queria fazer questão. Que eu estivesse lá com ele. E juntando todas as minhas amigas. E aí foi isso. Aí ele até... Aí eu falei... Tá. Tô indo pro meu próximo destino. Da minha viagem. Aí ele... Não. Por favor. Fica aqui. Aí por um segundo eu titubeei. Eu falei... Será? Eu falei... Não. Eu vou viver com as meninas. Porque tá tudo organizado. O resto da nossa viagem. E de fato saí de lá sem assim... Achar nada. Sem expectativa nenhuma. É... Curti muito os outros dois lugares que eu fui com as meninas. Tipo... A gente até ficou conversando no Instagram. Ele até fica brincando. Tipo... Cara, você não tinha nem ideia. Sério. Eu falei... Cara, eu tava vivendo aquela viagem. Tipo... Não sei. Eu não sabia nem como... Eu não conhecia ele a fundo, né? Eu não sabia o que esperar. E eu acho que a gente se decepciona tanto na nossa vida. Que a gente às vezes cria uma caixa que a gente nem quer colocar expectativa. Pra evitar qualquer tipo de decepção. Então na minha cabeça eu tava assim... Cara, vai ser o que tiver que ser. E é isso. E deu certo. Eu voltei. Ele já quis ir pro Rio. Porque eu tentei dar uma fugida. Falei... Tô indo pro Rio. Beijo, tchau. Ele foi atrás. Aí eu falando que eu queria encontrar as minhas amigas em viagens. Ele já foi colocando as minhas amigas no rolê. Já foi enfiando a Giovana e o Alexandre junto. A Giovana e o Alexandre adorou. E aí quando eu vi a gente já tava... Depois de quanto tempo vocês começaram a namorar? Um mês? Dois meses. Dois meses. E estão felizíssimos, gente. Na cara dela. É, sim. Então é isso. A gente vai fazer a parte dois. Que a gente vai contar não sei o que. Mas a gente vai contar. A gente vai contar depois da sua viagem. Como que foi lá. Ver os lugares. A gente vai contar pras pessoas. Se vai acontecer mesmo na África ou não. Se vocês tiverem qualquer dúvida também. Me perguntem. Eu falo pra vocês. Porque eu acho que... Até pras meninas solteiras eu digo isso. Que... Eu já falei isso antes no podcast. E eu falo de novo. Eu sempre tive muita certeza que eu ia encontrar uma pessoa legal. Sabe? E assim. Eu não sei qual é o futuro... O que o futuro reserva pra gente. Eu sempre prefiro entender e esperar o melhor. Óbvio. Acho que todo mundo. Mas... Não tenham pressa. Assim. Acho que vivam o que vocês tem que viver. E... A gente falou isso no nosso último episódio. Meu e seu. Que... Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Né? Então a gente só tem que confiar e se entregar. E entender que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E hoje eu olho pra trás e eu vejo que... Tudo que eu vivi me fez chegar onde eu tô hoje. Que eu tô muito feliz e contente. E eu... Foi o que você falou. Não é que eu não era feliz e contente. Eu era super. Mas as coisas hoje fazem muito mais sentido. Então... Não desistam e... Acho que é isso, né? Que lindo. Bom. E como a gente já mostrou no episódio anterior. A gente tem um momento nose. Que vai ser sempre ao final dos nossos episódios. Então... Vamos nós... Tirar o tema dessa vez. Gente. A gente não sabe os temas que tem. Aqui dentro, viu? Estamos vivendo na era do oversharing. Estamos vivendo na... Olha nós aqui. Estamos vivendo na era... Compartilhando tudo. Compartilhar demais. Eu acho que a gente tá num mundo onde... Como cada um tem sua conta, né? Nas redes sociais. Cada um tem os seguidores, né? Que seguem aquela pessoa. A partir do momento que você segue uma pessoa... Você é atingido pelo que ela divulga. Então... Todo mundo hoje se tornou um micro influenciador. Independente de quantos seguidores tem ou não tem. E aí nós estamos aprendendo, nos educando, talvez de uma forma até equivocada, a dividir tudo o que acontece com a gente. Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto eu tenho que abrir toda a minha vida pra pessoas que eu não faço a menor ideia? E até que ponto eu não tenho que abrir? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Como que define essa linha tênue entre uma coisa e outra? E essa pauta é legal pra gente, né? Porque a gente aqui... A gente se expõe. A gente abre muito da nossa vida. A gente tá agora contando das nossas... É... Do que tá acontecendo com a nossa vida atualmente. E eu sinto que muitas pessoas podem vibrar. Mas muitas pessoas podem também... É... Julgar. Ou jogar alguma energia negativa. Então, a gente vê também várias... Recentemente também viralizaram algumas histórias de vulnerabilidade no TikTok de algumas pessoas que nem esperavam que isso aconteceria e acontece. Então, realmente, eu acho que é uma linha muito tênue ali. É muito o que você pode, deve e o que não deve. É... Mas eu acho que o meu trabalho e o seu aqui é, através das nossas histórias, das nossas conversas, dos nossos convidados, É tentar fazer com que as pessoas se identifiquem com as nossas histórias e ajudem as pessoas, de certa forma. E não é só porque a gente tá fazendo isso que a gente conta absolutamente todas as nossas vulnerabilidades, né? A gente tem os nossos... As coisas que acontecem também por trás das câmeras que, na verdade, é a grande maioria. E eu acho que a gente só também consegue falar de um certo assunto depois que a gente superou esse assunto. Então, acho que hoje eu e você a gente consegue abordar temas de relacionamento tóxico, de depressão, de frustrações, de mudanças de carreira. Porque hoje a gente já viveu e já superou essas pautas, né? Então, acho que é importante você ter muito alinhado, assim, na sua cabeça antes de você dividir com o mundo. Porque fica ali, né? É, eu acho que a partir do momento em que você joga na internet, você não tem mais nenhum controle a respeito daquele conteúdo, daquela fala, daquela situação. Então, a gente tem que ser muito responsável pelo que a gente divulga, tanto por conta de influenciar os outros, tanto por conta de zelo e cautela com nós próprios. Porque a partir do momento em que você coloca alguma coisa na rede, aquilo virou do mundo. Então, a gente tá sim vivendo numa época onde a gente tá compartilhando demais. Esse limite, ele tá muito confuso, não dá pra saber. Tem pessoas que compartilham muito, tem pessoas que não compartilham nada. E isso mexe em dinheiro, isso mexe em publicidade, em marcas. Então, qual que é o certo e qual que é o errado, não dá pra saber. Então, eu acredito que não tem certo e errado. Eu só acho que a gente tem que divulgar até o momento em que faz sentido e que não nos prejudica e não prejudica quem tá ao nosso redor. Exatamente. Então, até mesmo eu contando a história minha e do Alexandre, eu só posso contar até o que faz sentido pra ele, quando eu cito o nome dele. Então, estamos sim vivendo nessa época de compartilhar demais, de ser um pouco sem noção. Então, sermos um pouco sem filtro, né? Tá com pouco filtro em relação ao que dividir ou não. Mas, eu acho que também faz parte. Eu acho que, principalmente, a geração que tá vindo aí, ela tá aprendendo a compartilhar demais. E aí, eu acho que tem que tomar cuidado, entender até onde cabe e até onde não cabe. Exato. Até porque eu acho que, hoje em dia, tem muitas pessoas querendo compartilhar pra chamar atenção, né? E eu acho que a diferença tá na sua intenção. Tipo, eu compartilho a minha história aqui pra ajudar uma pessoa. Você compartilha a sua história com a intenção de ajudar pessoas também. E não de aparecer a qualquer custo, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença também. Mas, você acha que a pessoa que tá divulgando a vida dela pra aparecer a qualquer custo, ela acha que ela tá errada? Não. E eu nem tô falando que ela tá errada também. Eu acho que a pessoa compartilha o que ela quer. Mas, é isso que você falou. A partir do momento que você compartilha a qualquer custo, às vezes você acaba não pensando no próximo. E não pensando nas consequências. Que aí podem ser prejudiciais. Então, é isso. A gente tá vivendo nessa era, sim. E tá faltando limite pra saber até onde cabe, até onde não cabe, até onde faz sentido ou não compartilhar a nossa vida. Esse foi o momento nose do episódio. Espero que vocês gostem. Comentem, compartilhem. E... E coloquem aí sugestões que vocês querem escutar. E se inscrevam. É. E sugestões. Ou vocês podem também mandar direto pra nose, tá? Porque vem direto pra essa caixa aqui. A gente não lê antes. Então, é isso. É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado.